E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui no InfectionZ, tô aqui no server 1. São 7 horas da manhã, por isso que só tem essa quantidade de players. E bom, no vídeo de hoje eu vou gravar aí minha opinião sobre como que tá o MT-A-DZ em 2024. Eu gravei um vídeo semelhante em 2023 e eu postei lá no meu canal secundário. E o pessoal gostou bastante, né? Muita gente que tava, sei lá, 2, 3 anos sem jogar MT-A viu o vídeo e sentiu vontade de voltar. Então hoje eu vou postar esse vídeo no canal primário mesmo. E se você que tá aí, parou de jogar MT-A um tempo atrás, vai poder saber como que tá a situação hoje em dia. E saber se deve voltar ou não a jogar o MT-A. Bom, lembrando que a minha opinião vai ser baseada aqui no meu servidor, que é o InfectionZ. Eu não frequento outros servidores de MT-A-DZ, só ouço rumores por lá. Mas eu acho que a situação melhorzinha entre os servidores de MT-A-DZ é aqui no InfectionZ, né? Pela questão de staffs monitorando e dedicação que a gente tem aqui no servidor. Bom, pessoal. Em 2023 eu tava bem desanimado. A quantidade de cheatados era imensa. E a demanda da staff era um pouco menor, então a gente tinha 3 membros na staff. Não tava dando conta da quantidade de reports. Não tava conseguindo telar todos os jogadores, monitorar tudo. E os cheats naquela época estavam conseguindo azaralhar 100% os servidores. Aqui no Infect, quantas vezes eu não acordei de madrugada com o staff me ligando. Porque os jogadores estavam sendo todos puxados na mesma região. Ou então tava todo mundo indo lá pro meio do mapa. Ou então tinha alguém explodindo todo mundo do servidor. Ou então alguém tava azaralhando com o executor pra fazer todo mundo ficar dropando o item no chão infinitamente. Então o servidor tava literalmente um caos. Tava quase injogável. E mesmo assim, todos os dias passava de 100 players online. Então é um orgulho saber que a nossa comunidade é tão unida. Ninguém abandonou o servidor, mesmo com aquela quantidade de cheatado, aquele estresse todo. Tinha jogador aí que farmava o dia todo, perdi o loot pro cheatado e não tava nem aí. Continuava jogando firme e forte no server. Inclusive eu dava até alguma coisa, e a fizemone, e item pros caras. Pra tentar pagar um pouquinho da perca deles. E eu só tenho a agradecer, pessoal, o apoio de todo mundo. Se não fosse o apoio de todos os jogadores como a gente tem. Eu acho que o Infec é de longe a comunidade mais unida que eu já vi em um jogo. Se não fosse tudo isso, a gente não tinha conseguido manter o servidor como tá, né? E sendo sincero, agora em 2024 as coisas melhoraram muito. Acho que muito, muito mesmo. Mais de 100%. E, pessoal, antes, em 2023, o que eram 80 banimentos por dia, 70 banimentos por dia de cheat, hoje é 3, 4. O restante dos banimentos é tudo automatizado pelos nossos anti-cheats. Então as coisas melhoraram bastante. Aquela questão de puxar todo mundo em um lugar, aquela questão de explodir todo mundo, foi se resolvendo aos poucos. O pessoal começou a entrar na cabeça de que vender cheat que azaralha e servidor é prejuízo pra eles mesmos. Porque eles vão vender hoje, vão falir o servidor amanhã, no outro dia vão vender outro, vão falir outro servidor. E daqui um mês não vai ter mais server 1 e eles não vão vender mais cheat. Então, eu acho que eles mesmos acordaram, né? Pensaram assim, pô, se eu vender um aimbot e um all, como qualquer outro jogo existe, o dono do servidor vai ali, vai até lá e tal, vai banir o cara. E eles vão continuar comprando aqui com a gente o cheat, a gente vai continuar vendendo, os staff do server vão continuar banindo e pronto. Ah, mas se eu vender um lua executor que vai fazer tal coisa, puxar painel pain em tal servidor, eu vou matar o server e daqui uns dias eu não vou vender mais nada. Então, alguns já começaram a pensar assim e os cheats foram diminuindo. Lógico que ainda tem uns retardados aí brasileiros. Tinha que ser brasileiro, né, mano? Eu não vou nem citar quem é. Só o pãozinho mesmo que eu vou citar, que é um carente. Eu acho que ele é meu fã. O sonho dele é entrar na cal comigo. Porque o ódio que ele tem aqui pelo infect, tadinho dele. Eu tenho até dó, mano. Eu acho que eu devo ter comido a mãe dele, alguma coisa assim, pra ele ter tanto ódio assim de mim. Ele vive em grupos aí de cheats, pedindo os caras pra dumpar o infect, tentando descobrir eventos aqui pra poder cheatar. E eu não sei qual que é a graça, né? Eu acho que ele vai dormir pensando assim, caralho, amanhã eu vou encher o saco lá no Infection Z, porque eu não tenho mais nada pra fazer na vida. Deve estar indo mal na escola, deve apanhar da mãe todo dia. E fica aí, cheatando em joguinho online. Então ele entra aqui de vez em quando, tenta fazer alguma coisa. Não sei qual que é a graça, o que isso vai agregar na vida dele. Mas ele tenta, coitado. Mas enfim, pessoal. São poucos os cheats agora que entram pra zaralhar mesmo os servidores. E eu bato naquela tecla novamente. Todo cheat é errado, mas são dois pesos, duas medidas. Tem os cheats que todo jogo tem. Imbot, UAU. E tanto que esses cheats vendem muito, porque é uma espécie de habilidade, né? Quem compra cheat, sendo sincero, não tem habilidade. Então o que eles fazem? Eles buscam uma forma aí de se igualar aos caras que são bons. E pra isso eles compram hack. E qual que é a obrigação do dono do servidor, dos staffs? Tela A. Tela A, banir. E, por exemplo, aqui no Infec a gente é tela. A gente passa a tela no PC. A gente bane se tiver com o Windows estopado. A gente bane se apagar a log. Tem várias formas aqui no servidor de banir um cheatado. Mas existem os cheats que eles não são desenvolvidos pra fazer de alguma forma o jogador ter uma habilidade, né? Ele é desenvolvido pra azaralhar o servidor dos outros. Pra desligar o server dos outros. Pra fazer o dono do servidor desistir de ter aquele server. Então, pessoal, eu acho muito zoado. Se você usa esses cheats com Lua Executores, saiba que você tá ajudando a matar o jogo que você joga, mano. Então, cada vez que você vai lá e paga pelo cheat que tem o Lua Executor, pelo cheat que tem alguma função de raid de servidor. Você tá simplesmente patrocinando o fim do jogo que você joga, mano. E, cara, isso é coisa de gente burra. Então, se você é retardado, você é imbecil, você vai falar assim, mano, eu não consigo parar de chitar. Porque querendo ou não, chitar é um vício. É poucos que conseguem parar. Então, se você realmente é um retardado, você reconhece isso. Você reconhece que você não vai conseguir parar de chitar. Pelo menos compra lá aqueles cheats mais profissionais, né? Feitos por programadores que realmente entendem alguma coisa da área. Que tem só o UAU e o Imbot. Aí você finge que é um pro player aqui no servidor. E vê quanto tempo que você dura aí. Até a gente pegar vocês e banir. Agora, ficar patrocinando o Lua Executor, ficar patrocinando esses cheatsinho amador brasileiro. Que entra no servidor dos outros pra fazer graça. Grava videozinho derrubando o server dos outros e acha que tá arrasando. Pessoal, vocês só estão ajudando a matar o jogo. Daqui uns dias, os únicos servidores que restaram de MTA 10i vão fechando. E vocês vão ficar sem ter onde jogar, né? Aí depois vai ficar indo no privado de dono de servidor antigo, implorando pra voltar. Mas como que volta se vocês ajudaram a matar o jogo? E, pô, não adianta falar, ah GK, eu não uso no seu server, eu uso no server de tal. Mano, você deu dinheiro pro cara que desenvolve cheat. E os caras atacam muito o infect justamente por eu criticar cheat. Eu posto muito vídeo banindo o cheatado, eu tenho uma série disso no canal. Eu posto vídeo zoando vários cheats brasileiros. Então, o infect tá na mira deles, o infect é atacado por eles diariamente. E você pegar, jogar aqui e cheitar em outro servidor e falar que não tá prejudicando o infect é muita hipocrisia, sabe? Só de você pegar o teu dinheiro suado, porque eu garanto que se você tem dinheiro ou você trabalhou por ele, ou seu pai ou sua mãe trabalhou pra ter aquele dinheiro, você pegar esse dinheiro, enfiar no rabo de alguém que tá fazendo um cheat pra matar o jogo que você joga, você tá literal pagando pra parar de jogar. É muita burrice, velho. Então, esse vídeo é pra conscientizar mesmo. Se você parou de jogar MTADZ faz mais de um ano, mais de dois anos, saiba que a situação melhorou muito. A quantidade de cheatados reduziu. E tá na hora de voltar a jogar, apoiar o jogo de novo. Se você conhece alguém que cheita, você tem um amigo que cheita, mostra esse vídeo pra ele, mano. Muda essa concepção dele. Fala, mano, vamos entrar ali no Infections e Arena, vamos treinar, vamos esperar a zona de guerra abrir. Quem sabe a gente fica bom, não vai precisar usar mais hack. Então é isso, pessoal. De pouco em pouco, a gente vai limpando a comunidade. Eu jogo MTADZ desde 2010 e eu tenho muita saudade da época que não existiam cheats. Sei lá, é meio decepcionante saber que o jogo chegou nesse nível. A staff do MTA abandonou tudo, tá estagnada, não tem atualizações mais. E tudo ficou nas mãos de donos de servidores. Uma guerra que antes era da staff do MTA e donos de servidores juntos contra os desenvolvedores de cheats. Agora é dono de servidor contra desenvolvedor de cheat. E a plateia é a staff do MTA, que só vê e não faz mais nada. Então, pessoal, fica aqui a dica de um dono de servidor que sabe como que a situação tá hoje em dia. Tá bem melhor do que antes, mas ainda pode melhorar muito. Se vocês pararem de comprar, ninguém der mais atenção pra esses hackzinhos de merda, eles vão fechar, né? E se esses caras são inteligentes de verdade e sabem programar alguma coisa, eles iam seguir aí o caminho dos cheats maiores, né? Que são os mais conhecidos aí. Que tem o básico. É um cheat legit aí pros carinha que não tem habilidade e quer fingir que é um pro player. Como todo jogo tem, né? Todo jogo tem cara de wow, todo jogo tem cara de aimbot. Isso é fácil. É obrigação do dono do servidor, dos staffs, até lá. Então, nem reclamo tanto disso existir, porque todo jogo vai existir cheat, infelizmente. Agora, esses cheats de desligar server, puxar painel P, explodir todo mundo. Pra mim, isso é zoado pra caralho. Não tem nem o que falar. E pra mim, esses cheats deveriam ser fechados, né? Sei lá. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Divulga pra um amigo. Se você tem um amigo que chita, você sabe onde ele mora, vai lá dar uma surra nele e faz ele virar homem, né? Porque chitar é coisa de moleque, mano. É coisa de criança. E valeu e até a próxima. E até a próxima. Tchau.